Pera que não entrou ainda, Garmini. Boa noite. Já estamos online. José Roberto Cobra, boa noite. E cadê o Sarmos, José Roberto Cobra? Que desde quando o Grêmio saiu do G4, o Sarmos não aparece mais. Então, é vergonha. E também hoje a gente ficou sabendo... Felipe, eu vou te contar uma novidade. Ele ficou sabendo que o nosso convidado, o Luiz Antônio Garmegia, viria com a camisa do Internacional. Então ele achou que ia ficar humilhado com isso, ele pegou e não veio, entendeu? 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 Foi por isso. A Hermilce Júlia já está nos dizendo boa noite. A Hermilce Júlia também ganha seu prêmio, né, rapaz? Todo dia ela está aqui, sempre presente. Muito legal. Ô, Cobra, já apresenta aí nosso ilustre convidado colorado. É, o Luiz Antônio Garmegia, né? Homem de São Carlos. Homem que agora está trabalhando na... Aí São Carlos aí, comentando grandes atividades aí em São Carlos. que trabalhou bastante pela IPP TV, né? Um convidado de, como falaria, o Emílio Surita lá, né? De garbo e elegância, né? Muito prazer em ter aqui, viu, Garmegia? A gente... Eu não quero te apresentar, eu quero que você fale sobre você. Pode se apresentar e falar os seus predicados, por favor. Só pra eu falar o predicado, não vou falar nenhum, né? Tudo bom? Ô, Cobra, Felipe, cara, que alegria poder falar com vocês, poder falar com os amigos de Araraquara, é uma cidade que eu tenho no meu coração. Vamos lembrar que eu moro em São Carlos, mas eu sou gaúcho, né? É sempre um gaúcho. Pode ir pro Polo Norte, pode ir pra Rússia, pode ir pra Araraquara, pra São Carlos, né? O gaúcho é sempre um gaúcho. Eu tenho muita honra quando tem gente que acha que eu sou da região. Eu me lembro uma vez, eu estava em Araraquara, o então prefeito, depois desse prefeito, hoje o prefeito de novo, o Edinho, me falou, poxa, que legal, Garmegia, poxa, uma pessoa que é daqui, da nossa região, né? Poder trabalhar em outros lugares, levar o nome da nossa região. Eu falei, prefeito, eu fico muito honrado, né? Cada vez que sempre me associo com a região. Afinal de contas, eu estou há 20 anos aqui, né? Tenho um filho, que é são carlense, né? Mas continuo sendo o gaúcho de Bagé, né? Que veio pro estado de São Paulo. Então, eu tenho várias cidades do coração. No auge daquela rivalidade esportiva, que tinha São Carlos e Araraquara, eu sempre gostava de dizer que a cidade do meu coração era a Casa Branca. Como ainda é. Tenho muitos amigos lá, muito em função, é claro, do basquete, né? Foram trabalhando direto com o esporte. Você citou bem, eu fiquei na EPTV Central 14 anos, trabalhei bastante no Esporte TV, no Premiere, né? Acabei saindo depois. Quando começou essa mudança, que hoje continua na Rede Globo, principalmente com apresentadores, com repórteres mais antigos. Acho que acontece, né? Faz parte da renovação. E acabei em função de ter meu filho aqui de São Carlos, né? E ter construído uma vida, uma carreira na região. Acabei ficando em São Carlos. Hoje eu trabalho, na verdade, com política, né? Já tive passagens por rádios, fui superintendente da TV Educativa de São Carlos. E, nesse momento, eu sou chefe de gabinete, estou chefe de gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas, trabalhando com o prefeito Ayrton Garcia, né? Que me dá muita honra também de ter me convidado para trabalhar numa cidade que me acolhe como filho, né? Assim como o Araraquara também sempre me acolheu. Acho que a gente vai conversar bastante sobre isso. Algumas das recordações mais queridas, assim, que eu tenho da minha carreira, sem dúvida alguma, estão ligadas ao esporte de Araraquara. Ô, Garmende, mas também o prefeito daqui pode ter errado, porque seu sotaque gaúcho foi embora, né, neguinho? Você não tem mais, né, Guilherme? Bate, manso, né? Eu até tenho um pouco, né? Eu acho que o fato de eu não ter muito sotaque tem que colocar na conta da fonodióloga da EPTV da época, Ana Maria Pereira Lopes, uma profissional excepcional, e outras fonodiólogas que eu tive ao longo da carreira, né? Sempre com essa intenção. Eu tinha a intenção de, quando eu trabalhasse fora do Rio Grande do Sul, ter uma voz que soasse familiar em qualquer lugar, né? Hoje em dia, depois de 20 anos aqui, às vezes me escapa um porta já, né? Um R mais puxado, né? Até porque eu trabalhei muito, tenho grandes amigos em Rio Claro também, né? Então, falo sem demérito algum. Eu tenho essa admiração que eu tenho pelo caipira. Quando me refiro ao caipira, é como se refere ao gaúcho, né? O homem do interior do estado de São Paulo, né? Que faz a riqueza do nosso interior e a riqueza do Brasil, né? Então, hoje, eu sou um pouquinho caipira. Agora, Mendi, isso aí é ruim, assim, entre aspas, né? Porque aqui você é gaúcho e quando você vai pra lá, o cara fala que você é paulista, né? Exatamente isso. Ih, virou paulista. Virou paulista, até porque eu já estou mais no estado de São Paulo que eu fiquei no Rio Grande do Sul, né? E sempre falo isso, né? É, vai falar você. De onde que tu tirou esse negócio de falar você? Não, é que lá fala você, é que fala tu, né? A gente acaba se adaptando, né? E aí, eu, claro, quando falo com meus amigos de infância, minha família é do Rio Grande do Sul, aí ainda escapa bastante, né? O Tchê, muito, né? A gente ainda tem, eu sou muito ligado na nossa tradição, né? Mas hoje, eu sou um gaúcho de nascimento e um paulista de coração. Legal. Ô, Garmendia, ô, Felipe, já já você pergunta. Só vou fazer uma pergunta já pra gente iniciar. Nós entrevistamos aqui o Ivan Moré, aí, posteriormente, o Alexandre Oliveira. E agora você, você que sempre entrou nas nossas casas aqui pela telinha, né? Acho que você conhece a minha casa melhor do que eu, né? Que tudo que você tava aqui, você tá entendendo? E tá... E agora vocês não estão mais. A gente que trabalha com isso, eu e o Felipe aqui, a gente começou a criar uma casca contra a Globo, porque o que faz a Globo perder profissionais e o gabarito de vocês três, cara? Isso é uma coisa que deixa a gente assim. Falar, poxa, adianta você ser um cara simpático, um cara competente, um cara que faz as coisas, que nos faz sorrir, que nos traz alegria, que apresenta um bom trabalho. E daqui a pouco esse cara, sabe, por conta de uma política, a gente não sabe qual que é que seja, eu não sei, certo? Esse cara sai... Então, cara, o que que acontece, bicho? Cara, assim, eu fico muito honrado, né? Se você me colocar ao lado de Ale Oliveira e Ivan Moré, trabalhei muito com eles, mas são profissionais, assim... Embora a gente tenha trabalhado juntos, são referências, né? São caras aí que são espelho, não só para os mais novos, são para os mais velhos também, né? O Ivan, particularmente, a gente fez muita transmissão junto, né? Mesmo o telespectador tem memória curta, né? Muita gente não lembra que ele ia fazer jogo em Araraquara, assim como o Thiago Leifert também. Para quem não lembra, o Thiago Leifert fez copinha com a gente, vindo aqui para São Carlos e fazendo jogos em Araraquara e São Carlos, acho que dois ou três anos, né? Quando teve aquele boom com o Thiago Leifert, eu falei, ah, quem que é esse menino? Eu falei, gente, o ano passado ele estava aqui, fazendo transmissão. Um baita profissional. Eu sou um cara muito crítico e me sinto muito à vontade, Cobra e Felipe, e amigos de Araraquara e da região, eu me sinto muito à vontade para criticar, porque nos 14 anos em que eu fiquei na Rede Globo, na EPTV, e também trabalhando em outras emissoras da Globo, eu sempre fui um cara que vestiu muito a camisa da melhor forma, né? Entendendo que eram os padrões da Globo, o padrão de qualidade da TV Globo, é uma coisa sensacional, que pode ser aplicado numa prefeitura, onde eu trabalho hoje, pode ser aplicado num podcast, pode ser aplicado numa companhia aérea, porque era uma coisa sensacional. Então, quando eu faço crítica hoje, eu faço a crítica a partir do padrão que a própria Globo estabeleceu. Não fui eu que inventei isso. A Globo tinha manuais, eu acho que ninguém mais lê eles, enfim, mas deveriam ler, de como os apresentadores deveriam se portar, tinha coisas que até poderiam parecer chatas, mas não eram chatas, né? A história de você estar barbeado, de quem apresenta telejornal ter que usar gravata, tem coisas que parecem besteira, mas não são, porque, como você acabou de dizer, quantas vezes eu entrei na tua casa e eu presencialmente nunca estive. Se eu vou entrar na casa de uma pessoa que por mais que eu vá, eu não tenho tanta intimidade, a gente tem que estar com roupa de domingo, como se dizia antigamente. Você não vai entrar na casa de um desconhecido de short, de alpargata, de chinelo. Assim, são coisas básicas, né? São coisas básicas. E isso foi ficando para trás. Estou colocando só um detalhe, assim. E aí, para mim, hoje, isso é uma avaliação minha, e eu falo não a partir de eu ter saído, embora a minha saída também se reflita nisso, né? As emissoras, de uma maneira geral, elas começaram a achar, e para mim, esse talvez seja o grande erro da Globo, ela achar que... Ela não, porque a Globo não existe, são pessoas, né? Assim como aqui, o podcast, não existe, somos nós, são as pessoas, a prefeitura são as pessoas, o governo do estado são as pessoas, a ferroviária são as pessoas. Então, a gente tem que colocar as pessoas que fazem isso começaram a achar que o nome de uma emissora era mais importante do que as pessoas que a construíram. Então, eu tive uma grata satisfação, é se eu tenho alguma credibilidade ainda, porque, no meu caso, para mim, quem perdeu não fui eu. Quando falaram que eu ia acabar com o Globo Esporte Regional, eu disse na época, gente, a minha carreira vai continuar, pode ser que eu não trabalhe com jornalismo, pode ser que eu trabalhe com política, como eu trabalho hoje, por exemplo. Pode ser que eu vá vender carro, sei lá, posso fazer qualquer coisa, né? Eu sempre fui um cara, procurei ter uma visão que a vida da gente não se resume ao trabalho, né? Mas, para mim, como o Globo Esporte acabou, a memória afetiva do Globo Esporte ficou comigo. Porque as pessoas lembram de mim, porque não teve ninguém depois. É claro que depois teve o PTV Esporte ainda. A passagem da Parada Quarense, minha querida amiga Gócia Santiago, uma baita de uma profissional que também deveria ter sido mais valorizada. Não foi valorizada, mas está sendo valorizada fora. Mas a gente queria ter visto alguém que era realmente da cidade, da região, ter brilhado mais. Mas ainda esse ponto cobra a emissora, as pessoas que fazem a emissora, acham que a marca é mais importante que as pessoas. E a marca não é mais importante que as pessoas. Não é o Guarmendia que é importante, não é a Glaucia que é importante, não é o Ivan Morel, o apresentador. É porque a gente existe. Quando a gente vai, principalmente quem faz televisão regional, a gente convive dia a dia. Nós vamos falar depois do basquete de Araraquara, eu assistia todos os jogos da Uniária. Eu estava lá. Eu sabia como é que era o dia a dia. Eu assistia os jogos do Lupo Náutico. Mesmo depois de ter saído da IPTV, o jogo do acesso, quando marcou a volta da ferroviária para a primeira divisão, eu estava com o José Roberto Fernandes, os campeões da bola. Eu estava lá acompanhando. Eu não me afastei da cidade. Eu continuei acompanhando o dia a dia, vendo outros atletas de Araraquara, de Américo Brasiliense, de Rincão, de Dourado, de Ribeirão Bonito, de Baté, de São Carlos. Então, a credibilidade vem daí. Não é que se é um cara bonitão, que fala legal, que tem um negócio da Globo atrás, é legal? Claro que é legal. É óbvio, né? Quem não quer jogar num time grande? Quem não quer jogar num time grande? Até porque você não é bonitão, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Minha mãe disse que eu sou, não sei. Eu acredito nela. Então, assim, quando você começa a achar que o produto qualquer um pode fazer, e assim, sem nenhuma crítica aos profissionais que vêm depois, você começa a esvaziar. Você começa a esvaziar e perder a credibilidade. Eu sempre lembro, eu cheguei aqui no ano 2000, tinha uma rivalidade, não, tinha uma reclamação de alguns torcedores de Araraquara e com razão, sobre a cobertura esportiva que se fazia, que mostrava o São Carlos, e não mostrava o São Carlos também nada, mas enfim, não é que mostrava mais o São Carlos, mas não dava para Araraquara o peso que a cidade tinha. E aí eu quis entender isso, eu quis entender os seus clubes, os seus jogadores, o seu torcedor, em que ponto ele tinha razão, em que ponto ele não tinha razão. Então, quando isso acaba, quem perde não sou eu. Tudo bem, eu perdi, perdi, mas a minha vida segue, a vida do Ivan seguiu, a vida da Glaucia seguiu, a vida do meu irmão Juliano Matos, hoje pastor aqui em São Carlos, tem um trabalho belíssimo, um outro apresentador que poderia ter brilhado muito mais, a vida dele seguiu, está muito melhor do que se ele estivesse na televisão. Então, quem perdeu foi o programa, quem perdeu, na verdade, foi a comunidade, de perder um profissional assim. Quem sou eu para dizer que eu sou um dos grandes profissionais que passei aqui? Mas eu sabia o nome das principais figuras da cidade, eu vejo as camisas atrás ali do Felipe e me lembro do seu Pascoal, da sala de reminiscência. Pascoal Gonçalves da Rocha. Nossa, seu Pascoal Gonçalves da Rocha, uma alegria que eu tenho e ter recebido a homenagem dele, tem uma foto na sala do seu Pascoal, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, assim, é a partir dessas vivências que se constrói a credibilidade. Se você começar a colocar um cara a cada seis meses, você pode colocar um fenômeno. Ele não vai conseguir ter essa identificação que é necessária, que é necessária. A credibilidade, ela vem dessa convivência diária. E, lamentavelmente, isso está se perdendo. Então, quando eu faço a crítica, eu faço porque eu ajudei a construir isso. E não me preocupa, me chateia. Também a palavra não é chateia, mas me entristece, como alguém que ficou na região, o fato da gente não ter mais programas ou não ter mais trabalhos que valorizem o nosso esporte. Lembro tanto de time de basquete, de vôlei que tinha, de futsal. Parece que a gente está falando dos anos 50, e não é, cara. Isso ficou há 15 anos. A Uniara com o Gigantão lotado, o que era aquilo, né? Vivemos depois, o Bauru veio jogar as finais. Também estive no jogo aí, acho que foi há uns três anos, né? O Bauru mandou as finais do Campeonato Paulista, não, do NBB, no Gigantão. Lembramos daquela época, né? Por que isso se esvaziou? Também esvaziou pela falta de você ter um veículo de abrangência regional e com o peso que possa promover isso. Ô, Felipe, põe as três perguntas, as três colocações aí, colocaram aí, tanto do Wagner Machado, do Antônio de Santana, e da... Vamos lá. A gente tem bastante gente participando. O Simon, que a gente comentou, está aqui também, ó, falando esse é dos bão. A Carlinhos, a Bé. A Carlinhos. se é um gremistão. Aí o Fábio Soares está aqui falando também, ó. Fiz muitos jogos da EPTV, é um prazer ter apitado vários jogos. Ô, grande Fábio, abraço. Abração. A Fernanda Aníbal está aqui também, grande amigo Garmendia. Beijo, Fé. Fernanda Aníbal. Aí a Alcira Valentina está aqui falando boa noite, parabéns, que Deus abençoe. Amém, Alcira. Aí o Antônio está aqui falando, voz marcante do futebol, Garmendia, forte abraço. Abração, Danilo, abração, satisfação. Aí o Simon já está falando que você está escondendo o escudo aí, ó. Não, estou não. Nunca escondi, que sou colorado, né? Nunca escondi. O Vário é o Machado. Pode falar. Na verdade, eu falo sempre que eu falei que eu era colorado quando eu vim para cá, porque era uma época muito ruim do Inter. dizer que torcia para o Inter era como falar todo o meu respeito para outras equipes. Como que torcia para o América Mineiro, para o Náutico, sei lá. Eu não imaginava que os próximos 10 anos o Internacional ia ganhar Libertadores Mundial, ia ganhar duas Libertadores em cima de São Paulo, ia ter treta com o Corinthians. Não sei se eu chegasse hoje se eu ia dizer que eu sou colorado. Eu acho que eu ia falar do meu carinho para o meu querido Bagé. tem a camisa aqui atrás, a camisa do Centenário, do Bagé. Está em quadra aqui. Acho que eu teria falado só que eu torci para o Bagé. Mas aí era tarde demais. E o Wagner Machado está aqui falando, EPTV Esportes faz falta com o Garmendia. Hoje o rapaz que faz deixa muito a desejar. É, cara, é o que eu falei. O problema, Cobra, é que daqui a pouco já não vai mais ser ele, entendeu? Sim. Aí quando o rapaz começa a entender um pouco mais, entende como é que se faz, aí troca ele. E outra coisa, para a gente ter uma ideia de tempo, no auge do EPTV Esportes e depois do Globo Esporte, nós fazíamos 18 minutos, 18 minutos em TV aberta na emissora líder de esporte por dia. Hoje eu duvido que isso seja feito por semana. Tinha dia que a gente chegava a fazer 23 minutos. Só notícia local. O Karatê, o Rende, enfim, o que tivesse a gente fazia. A capoeira, o futsal, o nosso basquete, tudo. Cobertura regional. Quer dizer, é mais uma das coisas que a gente ficou para trás. Eu estava vendo hoje a linha do trem, para lembrar, será que um dia vai voltar o trem? Será que um dia a gente vai voltar a ter essa valorização para o esporte? Graças a Deus, a gente tem hoje, que surgiu desse período para frente, a internet. Por que que iniciativas como a de vocês, iniciativas que a gente tem em Rio Claro, aqui em São Carlos, tem também, tem em todas as cidades. Por que elas ganham espaço? Porque estão ocupando esse espaço que ficou na TV aberta. e com uma vantagem, na TV aberta a gente precisava falar correndo, não podia falar o nome do patrocinador, eu falava, não precisava nem a Uniara, a Rabir dos Casavranca, falava mesmo. Eram os caras que pagavam, a gente tinha que valorizar. Mas era um estresse nisso, aqui não, aqui a gente pode falar de patrocinador, a gente pode dar valor para as pessoas, você tem muito mais liberdade. O resultado disso é que essa credibilidade, hoje, graças a Deus, vai para vocês. e hoje vai um pouquinho para mim que estou aqui. Mas, você vê, não é só você não, a gente já falou de três casos aí, do Ivan Moret, do Alexandre, não esquecer também da Yara Ruffini, se você conheceu ela. Pelo amor de Deus, nossa, a Yara é uma grande amiga, eu estou falando assim. Ela sumiu com ela também, cara, sabe? Uma super apresentadora, eu vou te dizer, no Brasil inteiro, é difícil você achar alguém melhor que a Yara. Kelly Godoy também, apresentava comigo. A Kelly hoje, para quem quiser assistir, está na Record News, brilhando nacionalmente também. Mas um outro talento, São Carlense, fazia uma apresentação, hoje trabalha em Araraquara, na verdade, a Record News. Para quem não sabe, tem os estúdios em Araraquara, tem em São Paulo também, mas mais duas profissionais, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Beijão para a Yara, a gente se fala, sempre se fala, falo com a Kelly também, um pouco menos, mas são super profissionais que foram perdidas. Mas também continuam as carreiras delas, de maneira brilhante. O Antônio de Santana falando assim, Garmendia, quando você virar Araraquara, vou te presentear com a bala de coco do Ebenezer. Poxa! Pera aí, mas espera um minutinho, já responde. O Antônio de Santana, nós estamos em Araraquara, não é, Felipe? É isso aí. Se ele quiser, a gente passa o endereço para mandar para o Batista. Olha o merchan para o Ebenezer que nós estamos fazendo. Pode falar, Garmendia. Merecido, merecido. Se eu soubesse, anteontem, eu estava voltando de Ilha Solteira, porque depois de de São José do Rio Preto, fui levar meu filho, e passei em Araraquara. Já teria entrado para pegar a bala de coco. Mas promessa é dívida, Vou buscar, vou buscar. Obrigado. Garmendia, você comentou que você acompanhava muito a Ferroviária, a Uniara, o próprio time de vôlei. Qual a primeira lembrança que você tem quando você vê o Gigantão? Cara, assim, o Gigantão, para mim, foi, acho que é um dos primeiros lugares em que eu levei meu filho para assistir jogos, a gente assistia, mas eu me lembro muito de um irmão que eu tive, que já falecido, que é o Tom Zé. que é o cara que pensou o time dentro de quadra, que formou tantos jogadores, que deixou um legado maravilhoso. Quando eu vejo o Gigantão, eu vejo o Tom Zé brigando lá embaixo, aquele ginásio lotado, aquela muvuca, assim, não tem como não lembrar. Olha que coisa linda, né? Olha que palco maravilhoso. Parece que eu estou vendo meu irmão Tom Zé dirigindo aquela equipe sensacional com o Ratinho, com o Arnaldinho, com o Luiz Fernando, com o Márcio. Nossa, time fantástico. A primeira lembrança que eu tenho é sempre do basquete de Araraquara, dirigido pelo saudoso Tom Zé. E a torcida, em cima de Alambrado, em cima de cabina, onde não cabia, tinha gente, né? Sensacional, sensacional. Tremia. Como é que você... Você está ligado ao basquete ainda hoje? Você acompanha? Acompanho, acompanho, acompanho bastante, acompanho o basquete nacional. Eu, assim, o meu interesse no basquete, eu sou daquela geração do final dos anos 80, começo dos anos 90, que se interessou pelo basquete americano, graças ao Magic Johnson e o Michael Jordan, mas também, um outro presente que a Araraquara me deu, que foi a amizade do Pipoca. Eu comecei a acompanhar o basquete nacional porque o Pipoca jogava um basquete muito parecido com o dos Estados Unidos. Tanto é que ele teve uma passagem pela NBA. Com uma grata satisfação, acabei tendo a amizade do Pipoca aí em Araraquara também. Então, claro que o tempo vai passando e tudo, mas onde eu posso, eu acompanho sempre, né? Acompanho o AZ Araraquara, vi as outras tentativas que o pessoal havia feito para voltar ao basquete. Eu não perdi a esperança, não, de ver o ginásio lotado de novo, não. Para mim, Araraquara deveria estar no NBB, né? Porque é uma das grandes potências, assim como o Ribeirão Preto também não está, né? Assim como o Ribeirão Preto também não está, que eram as duas grandes camisas do basquete, né? Aproveitarei, que o Wagner Machado falou aí, antes de você frisar do Pipoca, ele falou que o Pipoca jogou muito na Uniara, aí você por cima completou, parece que você estava vendo ele falar sobre o Pipoca. Fico feliz, fico feliz. João Viana, grande amigo. Falo com ele sempre que possível também, está em Brasília. É pré-candidato a deputado federal, dá para falar aqui, bom, se fosse aqui também ia pedir voto, peraí, porque o Pipoca é um baita de um cara, né? Vamos combinar. Mas é lá no... A gente não vai votar, não chega até lá, então está tudo certo, né? É, então... E por que que... Porque São Carlos, que é uma cidade que é um pouco maior, com mais habitantes, não tem basquete, não tem futsal, o futebol de São Carlos está no nível bem inferior. Por que que São Carlos, que é uma cidade assim, que com a Araraquara, não tem um esporte que equivale com a Araraquara? Cara, essa é uma pergunta que eu me faço, desde que eu cheguei aqui, em 20 anos, hoje eu tenho um pouco mais de entendimento, embora as duas cidades sejam muito próximas, elas... A composição das cidades é bem diferente, né? É bem diferente. São Carlos, se você pegar... Hoje São Carlos tem quase 260, quase 270 mil habitantes, né? Araraquara está com 230, eu acredito, né? Por aí, isso. Tem uma diferença de uns 30, 40 mil habitantes. Araraquara é mais homogênea. São Carlos, você tem 40 mil pessoas, 50 mil pessoas ligadas às universidades, aí você vai ter um... É uma população flutuante. Isso, você tem a população flutuante, aí também tem, mas aqui é mais... É mais... Fica mais claro isso. Aí você vai ter as grandes empresas, aí também tem, mas as grandes empresas daqui sempre atraíram gente de fora. O resultado, isso é uma avaliação minha, eu vejo como se São Carlos fosse quatro cidades diferentes. Ela é muito segmentada. Araraquara tem aquela segmentação para a Vila Xavier, por exemplo, mas já é a parte mais antiga da cidade, né? Não tem uma diferença de sociedade como São Carlos. Por exemplo, São Carlos está dos dois lados da pista e é muito clara a diferença de um lado da pista para o outro, ou mesmo para o Cidade Araci, que é um dos maiores bairros do estado, né? Você tem um bairro em São Carlos em que moram 70 mil pessoas, né? Se a gente colocar na região aqui, seria a terceira maior cidade da região. E aí, no futebol, para mim, acontece o problema que é o da falta de continuidade dos projetos. São Carlos teve o próprio São Carlos nos anos 30, né? Para quem não sabe, o Zusa, que é o maior artilheiro da história do Guarani e o maior artilheiro do Corinthians antes da era profissional, que era São Carlense, jogava num time chamado São Carlos Futebol Clube. Por isso que o estado chama Zuzão? Exatamente isso, exatamente isso. O grande jogador, um grande jogador, um craque. O time acabou depois, depois disso, São Carlos tivesse seis ou oito outras equipes, né? E agora você tem dois projetos, né? Você tem esse novo Grêmio São Carlense e você tem o São Carlos Futebol Clube, que tem um dono de fora e também já vai ter problema político, né? A falta de continuidade impede que você tenha uma identificação com o torcedor. Se a própria ferroviária, olha, vou puxar o assunto agora de quem é de Araraquara, hein? Se a própria ferroviária até hoje tem resistência de quem torcia para a ADA, os mais novos não sabem de que ser a Araraquara. Tinha a AF e a ADA, né? A Associação Desportiva da Araraquara, né? Que jogava no campo ali perto do cemitério. A própria ferroviária até hoje, entre os mais velhos, tem gente que torce o nariz para ela. Você tem noção disso? É um absurdo isso. É. Essa ferroviária e tudo, porque é o time dos ferroviários, né? Você vê, mesmo com mais de 50 anos, 70 anos, está na nossa ferroviária agora, né? Quer dizer, então, a falta de continuidade impede que você tenha identificação com o torcedor. Aqui em São Carlos é muito isso. O projeto de basquete já tentou se fazer uma vez ou outra. A região toda, para mim, ela é muito crítica com o esporte. Araraquara também é muito crítica. Araraquara, o torcedor de Araraquara começou a entender melhor a ferroviária, que fazia uma cobrança injusta com o futebol da ferroviária. Injusta. Ainda faz. Ainda faz. Ainda assim, você espera o quê, cara? Que a ferroviária vai chegar entre os quatro principais? Para mim, é uma glória a ferroviária jogar a primeira divisão. A gente tem que valorizar isso. E eu sei que boa parte do torcedor, além de criticar, não vai também. A ferroviária era para jogar com o investimento que ela tem, com o estádio maravilhoso em toda a condição, era para jogar para 15 mil pessoas todo jogo. Ela consegue colocar 15 mil pessoas contra um time grande e jogar com a torcida contra. Então, fazendo essa comparação, se mesmo o Araraquara com toda essa estrutura para abraçar a ferroviária tem essa dificuldade, isso eu coloco em São Carlos. A cada 10, 15 anos o time muda de nome. É diferente, por exemplo, na minha cidade, o meu querido Bajé fez 102 anos. 102 anos. Qual que é a alegria que a gente tem? A alegria é que ele está aberto. Ele tem 102 anos e ele disputou 102, vai para o centésimo segundo campeonato gaúcho. Que tem times, por exemplo, o meu respeito para eles, ah, tem 100 anos. Ah, parou, interrompeu, tem equipe, tem clubes centenários. No estado de São Paulo jogaram 30 vezes o campeonato paulista. Você vê o Novo Horizontino que está disputando a Série B, está marcado lá que ele foi fundado em 2010, porque ele era um outro time. É, então, cara, então, sabe, outro dia na transmissão da Globo, o cara falou, ah, o Novo Horizontino foi fundado em 2010, eu falei, peraí, eu fui no jogo do Novo Horizontino em 2007, será que eu viajei no tempo que eu peguei lá o DeLorean? Estranho isso. Já mudou de novo, mas isso impede identificação com o torcedor. Camisa de futebol, para ser pesada, tem que ter história, tem que ter história. A ferroviária, quando teve aquela mudança para a SA, vamos lembrar que a ferroviária também, essa ferroviária que está na primeira divisão, que representa muito bem a Araraquara, não é a AF. Não é a AF. É a SA. Mas até nisso, o torcedor de Araraquara tem que ficar feliz, porque foi uma das transições mais bem feitas. Mais bem feitas. A SA conseguiu manter a camisa da AF, muito parecida com o que a Ponte Preta fez. Para quem não sabe, a Ponte Preta que joga não é a Ponte Preta, que é o time mais antigo do Brasil. O time mais antigo do Brasil é o Esporte Clube Rio Grande. Pode estar na terceira divisão do Rio Grande do Sul. A bosta. Desculpa a expressão. o futebol que joga. Mas é a mesma equipe. A Ponte Preta é a Ponte Preta Esportes que joga. Tem um problema. Mudou, tinha dívida, enfim, resolveu. Mas a transição da ferroviária talvez tenha sido a mais bem feita entre todas as equipes, porque manteve a AF aberta. Eu não sei se a AF ainda tem, são 15 ou 20% que a AF tem da SA. Mas até nisso foi bem feita. Mas agora, Camilho, é que nem o Wagner Machado está falando que no último jogo deu 300 torcedores e é verdade. então é uma vergonha. Mas agora, a Pio Vera já está entrando para um outro nível, que agora é SAF, que, tendo que eu entendi o Felipe Tudia nos leu aí, parece que esse compromisso com as cores e com os nomes já não existe mais. então, talvez hoje seja interessante manter o nome, manter alguma coisa. Mas é possível, pode ser uma coisa que hoje pode ser, pode acontecer, da ferroviária amanhã ser laranja, ser cor de rosa, ser qualquer outra coisa, entendeu? É assim, o investimento é necessário. Na verdade, a maneira de gestão da ferroviária já há algum tempo é muito próxima do que vão ser as SAFs. Para mim, mais uma vez, o futebol de Araraquara vai poder ser beneficiado, porque o clube já funciona dessa maneira. A ferroviária, nos últimos tempos, tem sido injustamente atacada, porque hoje é o dia da liberdade de imprensa, eu vou emendar um assunto no outro. Quiseram associar a gestão da ferroviária a acusações que um dos acionistas recebeu pessoalmente. Gente, desculpa, desculpa. De novo, a lacração vai lá e aí vem cair em cima da ferroviária, que é uma instituição séria que tem 70 anos que o cara é investidor, acho que ele até, se não vendeu, vai vender a participação. Mas de maneira irresponsável, a ferroviária não se pronunciou ainda. Eu falei, o que vocês querem que a ferroviária fale disso? Poxa, até porque o dinheiro que ele colocou na ferroviária é um dinheiro limpo. O dinheiro que ele colocou é um dinheiro limpo, não foi lavagem de dinheiro, nada. Mas até isso, pela falta de cuidado, muitas vezes, do jornalismo, e daí também vem a perda da credibilidade, você vai querer que o clube dê satisfação do que o dirigente fez. Bom, se a gente for cobrar de tudo quanto é clube, o tanto de cagada que o dirigente fez até hoje, os clubes vão fazer outra coisa, vão só ficar dando satisfação. Até por analogia, só para misturar um pouquinho, já que hoje é o dia da imprensa, vamos misturar um pouquinho. Umas coisas que eu não consigo admitir, a gente estava falando do torcedor que é mal acostumado, por exemplo, o jogador ele joga, aí o time dele perdeu, perdeu porque é jogo, jogo que você pode ter três resultados possíveis, aí ele perdeu, ele resolveu ir num restaurante ou num boteco ou numa boate depois na sua hora de folga, aí o torcedor se acha no direito de criticar o lazer dele, a vida normal dele. Eu estou falando isso porque a lacração está confundindo a ferroviária com atitudes do seu ex-diretor. E também, só para emendar esse papo, as pessoas confundem jogadores, os jogadores em ação e o jogador no seu dia, na hora de lazer, é uma coisa que eu não consigo compreender essas coisas. Ô, Cobra, eu sempre fui um cara crítico com o fato muitas vezes do jogador se expor, mas pelo mal que ele está fazendo para ele mesmo. Sim. Pelo mal que ele está fazendo para ele mesmo. Porque o jogador é um cara, ele precisa dormir cedo pela carreira dele, até porque nos nossos times menores, os jogadores, eles circulam muito. Eu me lembro quando eu estava no Rio Claro, a primeira vez que o Rio Claro caiu do Paulistão, voltou para a Série A2, tinha um atacante que se chama Luciano, lembro o nome dele, inclusive, passou pelo Figueirense, o Luciano falou para a gente, poxa, a gente caiu, eu falei para ele, não, Luciano, a gente não, quem caiu fomos nós, porque o teu contrato termina no fim do mês e você vai embora. Se você não caiu, quem caiu foi o clube. Então, se a gente quer cobrar, a gente tem que cobrar resultado. Agora, o que o cara faz? Eu não acho legal pelo que ele está fazendo com a vida dele. mas num país que tem tanta gente fazendo coisa errada, o cara sai para jantar, sabe? Ah, tudo bem, e assim, se o torcedor no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o torcedor efetivamente coloca dinheiro porque ele consome muito produto, porque ele compra, ele esgota os ingressos, enfim, o torcedor tem uma participação diretamente na arrecadação dos clubes, não que aqui não tem, aqui tem, mas é de maneira cruzada, né? Se lá não tem essa cobrança, na Europa não tem essa cobrança, vai de cada jogador entender isso, né? Para mim, se o cara não entende isso, o próprio mercado vai acabar tirando ele. O torcedor precisa entender isso também, que o cara que não se preserva, ele não tem vida longa no esporte. Quem tem vida longa no esporte é quem se cuida, quem cuida da sua saúde. Não é porque um imbecil vai lá botar o dedo no nariz dele, chama ele de qualquer coisa, sabe? Que nem aquelas reuniões que fazem, torcida da organizada entra no treino para falar, pô, amigão, você não tem emprego? Os caras estão trabalhando, né? Enfim, mas foi bom você lembrar disso, bom você lembrar disso. O Wagner está falando aí, né, Felipe? Viu aí, Felipe? O Wagner Machado está falando aqui, ó, gosto muito do arboledo, do que ele faz fora de campo, de cagada, não tem problema, o importante é dentro das quatro linhas, vai estar zagueiro. É, o Wagner, fala pra mim aí, o Wagner é São Paulino dos quatro costados, né? Quando o Arboleda, o Wagner, colocou a camisa do Palmeiras, o que você achou? Depois ele me responde aí pra gente, né, Garmento? Só pra gente saber a opinião desse São Paulino. Pode falar, o Wagner... Quem que tá falando aí? Não, tava lembrando a história do Arboleda, né? Fazer outro cara assim, é bom jogador, mas se ele seguir assim, é a carreira dele que vai ser curta. É a carreira dele que vai ser curta, porque o futebol não tem muita paciência com o jogador assim, a gente não tá mais nos anos 70. A exigência é pra que ele consiga jogar, ele precisa entender isso, mas não vai ser um torcedor enchendo o saco dele que vai fazer ele entender, né? Ó o Wagner, olha, ele falando aqui, ó, sem problemas, ficou uma camisa mundialmente conhecida. Muito bem! Alfinetor! Alfinetor mundial de Palmeiras sem visão de banda. Ai, cara, muito bom! Legal! Ô, o Garminha, agora voltando um pouco ao futebol, né? Lá no sul, voltando ao Saibon, que é gremista. Você acha que Grêmio... O que que tá ligado? E o Grêmio... O Grêmio e o Internacional são uma das maiores rivalidades que existem, assim, comparado a River Plate e Boca Juniors, ou alguma coisa de sentido? Ou no Brasil é a maior? Cara, assim, ó, eu vou falar tanto como jornalista, como quem já viveu a realidade de Grenal, vive até hoje, mas eu estudei em Porto Alegre, fui a muitos Grendais, tanto no antigo Estádio Olímpico, quanto no Beirar Rio, vivo isso. Grenal é disparado a maior rivalidade do futebol brasileiro. Qual que é a segunda rivalidade que pode ser comparada? Talvez a de Belém do Pará. Talvez a de Belém do Pará com Remo e Paysandu. Porque ele divide, ah, mas Corinthians e São Paulo. Cara, não é assim. Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras não envolve cultura. Não envolve cultura. É só a questão esportiva. Culturalmente, as duas três são a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa. O Grêmio e o Internacional, eles trazem das suas criações, diferenças culturais muito grandes que se refletem na sociedade gaúcha. Nem Boca e River a gente pode comparar. Porque, para quem não acompanha o futebol argentino, o Boca tem 50%, 52% da torcida da Argentina. O River tem 30%. E os demais dividem com 20%. Então, na verdade, qualquer jogo contra o Boca é uma fumaça. Nós vamos conseguir colocar Grenal numa comparação com Fenerbahçe e Galatasaray, na Turquia. com Rangers e Celtic na Escócia. Na Escócia. É, isso. Talvez com Mila e Inter, mas não tanto também porque Mila e Inter culturalmente também são muito próximos. A gente tem que imaginar que a rivalidade de Grêmio Internacional começa, e vou aproveitar para falar de aplicação de novo, porque, ai, agora, o movimento antirracista, o movimento não sei o quê. Sabe por que a camisa do Inter é vermelha? Alguém sabe por que a camisa do Inter é vermelha? Que os fundadores do Inter, que eram caras que vieram de São Paulo, foram ao Grêmio e no Grêmio não podia quem não fosse alemão. Eles fundaram uma equipe que a cor é vermelha por quê? Porque o meu sangue, o seu sangue, o sangue do Felipe, o sangue de um japonês que aparecer, o sangue de quem quiser, é vermelho. Não existe nada mais inclusivo no futebol do que uma camisa vermelha, gente. Não precisa ser preta. Não precisa ser preta, porque o preto é preto. Aí tem o branco, tem o amarelo. Agora, o que é igual para todo mundo? É o vermelho. É o vermelho. Isso desde 1904. 1909. E o Saci? Por que é o Saci? Boa pergunta, boa pergunta. Por que o Saci? Hoje, jamais o Internacional conseguiria que fosse o Saci, né? Porque ele é assim, ele tem uma origem humilde, é um personagem que é negro, aí tudo bem, e que prega peça nos outros. Você acha que ele é engraçado, mas ele passa a perna nos outros, ele é malandro, da melhor maneira. Então, assim, quando às vezes as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol querem falar do futebol, precisam conhecer a história do futebol, precisam conhecer a situação, o contexto em que as coisas acontecem. Quando a torcida do Internacional, e não é o torcedor negro, é todo torcedor do Internacional, grita no Grenal para a torcida do Grêmio Ah, eu sou macaco, e ele faz isso desde os anos 70, porque desde os anos 70 e até hoje, a torcida do Grêmio, aí sim, de maneira racista, é uma verdade, ela chama o Internacional, o torcedor do Internacional de macaco. E aí, todo torcedor responde, então assim, pô, por que a gente não vê essas coisas? Ah, nossa, agora começou a acontecer, não, não é que agora começou a acontecer, agora que você começou a olhar. Sim. Assim, as pessoas que não que não têm esse olhar, que não têm esse olhar, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar que lacração, para não deixar que política se meta no futebol. O futebol tem muito problema, mas o futebol, para a nossa sociedade, tem muito mais a ensinar do que a aprender. Sim. O futebol tem muito mais a ensinar do que a aprender. Algarmedia, e como que você vê igual você comentou, que hoje se tornou muito comum ter podcasts, essas lives online, e ao mesmo tempo também que cresceram os podcasts, cresceram esses haters que pegam frases suas de uma live, juntam com outra, e falam como se você tivesse falado uma coisa, de história sem tudo. Você vê esse podcast vindo para ficar, esse tipo de imprensa, imprensa, vamos dizer assim, e qual que é o problema do, ao mesmo tempo, esses haters também estarem aumentando? Cara, gente chata sempre existiu, né? É que ele é um chato agora que consegue ser ouvido ou que presta atenção, eu se disser, eu graças a Deus sempre, o nosso trabalho, a equipe com a qual eu sempre trabalhei, sempre foi muito elogiada, mas a gente ouvia coisas. É que essas coisas não reverberavam, né? Eu, se alguém quiser fazer um dia uma montagem, eu vou ficar honrado, nunca fizeram. Menina, quem sabe não me deixa mais conhecido. Pega um desse negócio que eu falo às vezes pra dizer que tem lacração e tira fora do contexto. Então, cara, como eu sou um defensor da liberdade de expressão, irrestrita, irrestrita, liberdade é liberdade, ou tem ou não tem. Não, porque agora nós vamos ter das fake news, não é proibido mentir, não sei se as pessoas que estão em casa não sabem, você pode, se eu mentir aqui, se eu for desrespeitoso com alguém, o cara pega, vai lá e ele me processa. O que não pode ter é essa polícia do pensamento, aí sim que se fala que os haters querem muitas vezes é fazer a polícia do pensamento, ele quer controlar o que você vai fazer, você não deveria ter falado, eu falo é problema meu, eu assumo o que eu falo, entendeu? Eu, sinceramente, tanto de gente que ligava pra televisão, eu trabalhei no SBT antes de trabalhar, na IPTV, nossa, o que tinha de gente que ligava e xingava e mandava e-mail e mandava ameaças, na IPTV quantas vezes eu vi chegar carta com ameaça pras meninas, pras apresentadoras, coisas sérias, é que hoje esses caras tem um veículo em que eles aparecem mais, por outro lado, é mais fácil pegar eles também, vamos ver assim, hoje em dia você sabe quem que é o imbecil, quem que é o idiota, quem que é esse cara, então, pra mim, até nessa questão, melhorou, e sobre a permanência ou não, acho que como tudo, você tem um boom, muita gente começa a ficar, a fazer, como abriu barbearia, sei lá, abriu loja de açaí, um monte de gente faz, agora abriu um monte de podcast, quem for bom vai ficar, quem não for bom, naturalmente, vai saindo, é normal, é muito bom pra sociedade que você não tenha mais só um lugar que tem um microfone que diz o que é verdade e o que não é, que é o que acontecia antes, isso é que não é democrático, você ter uma emissora que ela diz, isso é verdade, isso não é, que ela resolve chamar, uma briga que eu tinha, que ela resolve chamar a Copa Libertadores de América que é de Taça Libertadores de América, e chama, não, é Taça, gente, é Copa Libertadores de América, é o nome do negócio, ah, mas é porque tem patrocínio, não interessa, o torneio é deles, torneio é deles, isso quantas vezes era feito, não é mais feito, pra quem não lembra, quando a NBA, pra gente falar de basquete, começou a aparecer na Globo, ela era chamada de Liga Profissional de Basquete Norte-Americana, ah, porque a NBA é marca, não, é NBA, é o nome do negócio, hoje em dia você não consegue mais, então mais um ponto em que a nossa sociedade avançou. Ô, Garmeida, você como um bom colorado, você viu o novo reforço do colorado ou não? É piada? O Inter já teve o Paolo Guerreiro, né? Agora o Inter contratou o Paolo Cobreiro. Olha só! Aí eu vi vantagem, hein? Aí eu vi vantagem. Tá vestido de gala, tá vestido de gala, vestido de joga-bola também. Você vê que jogadorasso esse aí, rapaz? Olha, olha o estilo, hein? Pelo amor de Deus, ainda bem que não tem foto minha jogando bola, que eu não jogo porcaria nenhuma. Então, o time lá no clube, lá foi patrocinado, aí tinha que colocar um dos times aí do futebol brasileiro, colocaram isso aí, eu vou fazer uma gracinha. nos representaram bem, pelo menos, ou não? É, fomos eliminados. Tá bem o Inter nos últimos tempos. Perdemos pro Corinthians. Ô, Carmen, e o Wagner Machado tá aqui perguntando, se o Pato jogaria no Inter hoje? Hoje não. Hoje não. O Alexandre Pato, pra mim, é um dos... Vou falar esportivamente, que nem quando se fala do Adriano, o cara tá feliz lá, ficou milionário, jogou na China, joga em Orlando, mas eu como torcedor que eu esperava, pra quem não lembra, a gente, o Pato surgiu maior do que o Neymar, quando ele surgiu. O Pato entra direto no time principal do Internacional com 17 anos. No jogo contra o Palmeiras. No jogo contra o Palmeiras, 4x1 pro Inter, o Pato faz dois gols, vai pro Mundial, brilha no Mundial, dá com 17 anos, um fenômeno. Um fenômeno, né? Era um negócio, um cara que chutava com as duas pernas, batia a falta, cabeceava. Quando ele aparece, ele era o jogador mais completo, ele surge mais completo que o Neymar, depois toma decisões erradas e tudo. Então, aquele Pato me serviria. Esse hoje, deixei ele quieto, deixei ele jogando na Disney. Não entendi. O Garmento, e qual que são os seus planos para se ter alguma coisa na manga? Cara, eu assim, nos últimos seis anos, depois que eu saí, eu acabei vindo trabalhar com política, trabalhei nas três últimas gestões aqui em São Carlos. Tive uma passagem muito legal de quase três anos pela TV Educativa, daqui de São Carlos. para quem não sabe, a Prefeitura de São Carlos tem uma outorga de televisão, de canal aberto. Na verdade, canais locais em São Carlos são só a EPTV, a Globo e a TV Educativa. Eu conduzi, inclusive, o processo de digitalização dela, como gestor da TV. É um negócio que, para mim, foi um desafio maior. O prefeito depois me chamou para voltar para a gestão. Hoje eu estou na gestão de pessoas. Eu avalio, nesse momento, a possibilidade, a gente imagina, eu não sei se vai ser podcast, se a gente vai voltar na rádio. Eu fiquei na Pop com o pessoal que depois virou Jovem Pan, ficamos também, acho que, dois anos num programa que fez bastante sucesso que, por incrível que pareça, me deu mais retorno que quando eu estava na televisão. A força do rádio é um negócio excepcional. Eu espero que ainda esse ano ter novidade, nem que seja para fazer uma live, para conversar com as pessoas uma vez por semana. a gente vai ficando mais velho e tem cada vez mais resenha. Tem muitas histórias e hoje, graças à internet, você consegue reencontrar amigos e poder conversar com eles. Falava para vocês do Pipoca, falava dos caras do futebol, sempre falo com o Paulinho McLaren, reencontrei esses tempos o Alexandre Finazzi, também da nossa região de São João da Boa Vista, mas é um cara também da época em que eu fazia o Globo Esporte. Então, eu mantive esses contatos. Eu imagino fazer alguma coisa nesse sentido, trazer esses personagens, gente que eu acompanhei a carreira toda. Hoje, a gente vê que está ficando velho porque caras que a gente viu na base estão virando técnicos. Eu trabalhava em Curitiba quando o Alex, que hoje é técnico da base de São Paulo, o Alex estava subindo da base do Coxa para o time principal. O Alex hoje é técnico já. Então, eu tive a grata satisfação de acompanhar muitas carreiras, no basquete também, o DENÉ, desde quando foi aquele fenômeno, a explosão, o jogador brasileiro ir para a NBA, fazer uma carreira sólida de 18 anos, já aposentou, já virou empresário. E a gente continua. Tem muita história boa para ser contada ainda e a internet oferece isso. A internet oferece essa plataforma que a televisão não oferece. Qual foi o jogo e o jogador que você entrevistou e o jogo que você cobriu inesquecível para você? Era assim, inesquecível para dizer, eu sempre não estou fazendo média aqui não. Eu sempre gostei muito de trabalhar no futebol. Eu entendi muito cedo que eu não tinha qualidade para ser jogador de futebol. Eu não fui um jogador frustrado. eu queria estar no meio do futebol. Consegui ficar um tempo acompanhar, então vou falar para vocês que eu fazia uma ferroviária e sertãozinho com a mesma alegria que eu cobri São Paulo e Palmeiras. Agora, um jogo para mim que foi emblemático, talvez seja o jogo das duas maiores torcidas do Brasil, eu tive a felicidade de trabalhar em Flamengo e Corinthians, mais de uma vez. É um jogo assim que me embarcou muito. O jogo da seleção brasileira também, eu fiz um Brasil e Camarões no estádio que hoje está desativado, Pinheirão, em Curitiba, e entrevistar, cara, está aqui a camisa dele aqui atrás, Edson Arantes do Nascimento. O Pelé, né? Pelé é um cara... É, eu... Grata satisfação de entrevistar o Pelé por duas vezes e a gente vê que o sucesso não acontece por acaso, né? Eu falo sempre que o jogador de futebol mais humilde que eu já entrevistei até hoje é ele. É ele, o cara mais simples, mais acessível, e se ele quisesse estar no pedestal ele podia estar, mas é... Eu entendi o que o jogador deve ser o dia que eu conheci o maior de todos os tempos. O cara que está muito acima. Para contar uma resenha do Pelé, aí em Araraquara, na fonte, o seu Geraldo Escalera, falecido, que cuidava da casa da Ferroviária, um craque, um craque, um dos grandes jogadores da história do futebol de Araraquara e que é pouco falado aí. O seu Geraldo estava num... Palmeiras e Ferroviária e Santos, Ferroviária e Santos, e vem uma bola do lado, quase na lateral, e ele estoura a bola, estoura e a bola sobe. E para os mais jovens, a bola naquela época, sei lá, estava pesando 3 quilos, sei lá quanto, nessa bola levinha hoje. E quando ele olha a bola subindo, ele lembra, para quem não sabe, o pessoal do futebol chama o Pelé de ocrioulo. Não é pejorativo. O Pelé gosta disso. Ele diz que pensou assim, o crioulo. A bola subiu, ele olhou o Pelé no meio do campo, ele vinha correndo, falou, cara, o entendimento que ele tinha é muito acima, muito acima. Ele estava um segundo, dois à frente dos outros. Que satisfação. Primeiro, ter entrevistado ele e ter convivido com pessoas que jogaram contra ele. O Di Stefano. perguntado aí. O Escalera contou isso para vocês, você não viu, né? Não, não, contou, imagina. Eu sou de 73, eu ouvi o senhor Geraldo contar isso, amigo do Garrincha também. Vai saber se você é um Thundercat, vou saber lá se você é lá do... O Munhá, o Ser Eterno. Só se for. Mas assim, o Di Stefano, falava isso, né? Quem que é o maior jogador de todos os tempos? É o Pustas. Olha, e o Pelé? Eu me recuso a falar de fenômenos sobrenaturais. Ah, legal. Pelé está numa outra galeria. Ah, não, é outra coisa, é outra coisa. O Antônio do Sandero está fazendo uma pergunta aqui que a gente geralmente conversa, que é a sua opinião em relação a isso, né? Sobre esse sebastianismo que existe no futebol brasileiro hoje de trazer técnicos portugueses para cá, né? O que você acha? Ele está perguntando. O que você acha de viver no futebol brasileiro o grande volume de técnicos portugueses? Você acha que os técnicos brasileiros relaxaram? Não, cara. Não acho. Vamos lembrar que é o seguinte. Hoje, a própria imprensa badala mais os técnicos estrangeiros. Nós tivemos vários técnicos estrangeiros, para quem não sabe, o Auto Glória brilhou no futebol de São Paulo nos anos 60 era português, né? Quem mais? e os Trich? E os Trich? Tem mais. Isso. E o Trich? Nós tivemos algum... O José Poe, no São Paulo. Nós tivemos vários técnicos. Sim. Nós tivemos vários técnicos estrangeiros. Para quem não lembra, o Internacional, em 2010, foi dirigido até a semifinal da Libertadores pelo Jorge Fossati, que é uruguaio. Então, assim, essa vinda agora dos técnicos portugueses especificamente está muito ligada ao fato de Portugal ter uma escola muito boa de treinadores, muito boa de treinadores mesmo, e ao idioma. E uma outra coisa, a gente, a gente, eu digo país, eu acompanho futebol português, mas o Brasil olha pouco para Portugal, mas Portugal olha muito para o Brasil. Então, os técnicos portugueses conhecem o nosso futebol, conhecem a nossa realidade, conhecem as nossas divisões. Se a gente parar para pensar, talvez tenha até demorado muito essa integração de virem mais técnicos para cá, mas vamos também falar do caminho contrário. Paulo Autori foi campeão português. Filipão? Filipão dirigiu seleção portuguesa, Abel Braga trabalhou várias vezes lá. E se a gente pegar hoje na primeira divisão não tem, mas na segunda, na terceira e na quarta divisões está cheio de técnico brasileiro em Portugal. é que a gente não tem esse hábito de olhar os dois lados da balança, né? A nossa imprensa ainda faz uma cobertura superficial. mas o que eu acho, dando um pitaco nessa sua opinião, é que os técnicos portugueses, talvez eles não levaram em conta que o Brasil é um país continental, então eles vêm para cá trazendo certas coisas que ocorrem em Portugal que são impossíveis de acontecer aqui. Aqui, por exemplo, Portugal é do tamanho do estado de São Paulo, mais ou menos um pouquinho maior, você consegue se locomover e tal, não tem campeonatos estaduais, para você sair lá de baixo, lá de Braga, para ir para cima, até lá, perto de Reires, lá fronteira, é pertinho, então você faz isso aí, trajeto em duas, três horas, dependendo como é que for. Aqui no Brasil, não, você sai lá do Rio Grande do Sul, lá no Grêmio, para jogar lá no Belém do Pará, uma viagem, uma viagem intercontinental. e os portugueses, os técnicos, eles vêm para cá, trazendo uma cultura, assim, achando, na minha opinião, que eles são mais evoluídos como civilização do que nós. Então, eles trazem um certo ranço, tipo como nós fôssemos uns seres neandertais e eles não, pelo menos eu vejo. Cara, assim, uma coisa que eu reparo nos técnicos portugueses, não só neles, os argentinos, quando vêm para cá também, pega o turco, Mohamed, no Atlético Mineiro, o próprio Sampaoli, o Voivoda, eles aprendem a reclamar que nem brasileiro rapidinho, já começam a reclamar do calendário, já começam a reclamar de viagem, entendeu? Eles entram no nosso esquema rapidinho. Realmente, alguns técnicos, alguns não, vamos falar quem, eu vejo, às vezes, o Abel Ferreira, embora eu ache ele um técnico excepcional, ele tem um pouco assim, dizer, nossa, eu trago, não, não vou ser injusto com ele. Quem que é assim mesmo? Jorge Jesus. Jorge Jesus. O Jorge Jesus, especificamente, ele sim. Parece que ele está acima do, é, está acima do bem e do mal. E o cara tem que entender que quando ele vem trabalhar aqui, ele está recebendo uma oportunidade que é de ouro na carreira dele. Por mais que a gente não tenha tanto investimento, quer dizer, nós temos investimento, não temos em função na comparação cambial com outros países, né? A Liga Brasileira ainda é uma das principais do mundo e na minha opinião é a mais difícil de ser vencida. É um desafio muito grande o treinador vir para cá. Vamos lembrar que o Internacional há dois anos, com um investimento quatro vezes menor que o do Flamengo, só perdeu o título na última rodada porque o Edenilson estava com o pé na frente impedido. Para a gente ver o tanto que o nosso futebol é equilibrado, né? Ah, nossa, o Super Flamengo, o Super Palmeiras, não é assim. O nosso equilíbrio, apesar da distorção financeira, o nosso futebol é um futebol equilibrado, né? E esse é um desafio para os estrangeiros. O Garmeida, e o Wagner Machado está aqui perguntando, eu perguntei quem foi o jogador que mais te marcou que você entrevistou e ele está perguntando aqui qual foi o jogador mais mala que você teve que bater um papo. Aí são vários, dá para montar uns três times aí. Então são vários, dá para montar uns três times. Se algum tivesse morrido, eu falava já, mas está tudo vivo. Ah, nem dá. Deixa quieto. O Leão é chato, pronto. Vamos falar de um técnico. O Leão melhorou depois de mais velho. O justiça já feita com ele. Vamos falar de um treinador, mas era muito chato. Era muito chato. Mais chato que o Rogério Sene. É, o Rogério Sene não é fácil, não. Ah, legal, Garmendia. E você pretende, você já falou que você vai fazer um podcast, alguma coisa assim, tal, tal. Mas se você fizesse um podcast de entrevistas, assim, quem que era o alvo, quem que você queria ser o seu primeiro, aquele cara que você curte, tirando o Pelé, que já, como dizia o Fusca, é o concurso. Aquele cara que fora do Pelé, podia ser no basquete, no vôlei, qualquer um. Qual seria o cara que fosse abrir o seu podcast? Teria a honra de ser o cara? É, não sei, durante a pandemia, eu, o Ney Santos, o Eduardo do Imparato, e o nosso operador, o Eder Vitamina, que está em Araraquara, inclusive, no PopSport, nós fizemos muitas entrevistas legais. Às vezes, caras que você acha que não vão render, rendem muito, né? A gente lembrava, inclusive, no aniversário do programa, num outro podcast, a alegria que foi entrevistar o Roberto Dinamite, por exemplo, né? Que é um cara que, em princípio, não queria falar, para vocês terem uma ideia. Ah, ele estava meio receoso, porque ele tinha sido presidente do Vasco, e no final das contas, o Dinamite chorou com a gente, cara. O Dinamite chorou. É, foi uma coisa que me tocou muito, porque a gente não entrevistou o presidente do Vasco, a gente entrevistou aquele cara que, na minha opinião, jogou tanto quanto o Zico. E que foi injustiçado na Copa de 82. Não sei, tem muitos caras assim. Eu imagino que, conseguindo desenhar esse projeto, eu vou começar com o meu amigo, que foi um cara que, que foi meu ídolo quando eu morava em Porto Alegre, ele jogava no Internacional. Vamos começar com o Paulinho McLaren, que, além de tudo, é um cara inteligente, fala super bem, e é meu amigo. Não vai me dizer não se eu convidar ele. Ah, que legal. 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 O Garmeida, eu queria agradecer aí você por ter topado fazer esse bate-papo conosco, porque aqui, assim, a gente faz um tempinho curto para o convidado voltar depois, não é, Cobra? Sim. Até comentar com o Cobra, ontem a gente estava tendo a live com o Edu Mariano, Cobra, e a gente estava comentando das camisas do Coque, da Uniara, que não acha mais para comprar, quem gosta da... Tenho todas. E sem querer, a gente achou na internet uma camisa do Coque para vender, eu entrei em contato, era o próprio Garmeida anunciando. Ah, que legal. Que legal. Eu vou contar, tem algumas camisas? Eu coloquei para anunciar, para fazer um teste, eu falei, deixa eu ver como que vale uma camisa dessa. Eu vendo, eu sempre comprei muita camisa, por incrível que pareça, quem acha que jornalista ganha muita camisa, não ganha não, viu, gente? Eu tinha quase três. Eu tinha quase, tenho quase 300 camisas, devo ter ganho umas 50. Eu sempre gostei muito, compro camisa, até hoje, né? Comecei a colecionar camisa em 1993, quando lançou a primeira camisa do Barcelona, era o Romário que jogava, né? Antes de começar, estava mostrando, inclusive, essa camisa. E aí comecei a ver, tem muitos grupos de colecionadores de camisas. Falei, deixa eu ver, quanto que vale essa camisa, né? E aí, você falou até, meu Adan, do Nezinho, a camisa do Nezinho, eu já tirei do ar, porque está subavaliada. A camisa do Nezinho tem que valer de mil reais para cima, para, nossa, se não, a gente nem conversa. Ah, que legal. Ô, Garmendian. E vou falar, e vou falar só, para colocar o contexto, né? Por que eu tenho essa camisa do Nezinho? E sempre admirei ele, mas eu me lembro do contexto disso. O Nezinho era odiado em Araraquara. Não venha dizer que gostavam dele, porque não gostavam, não. O Nezinho era odiado em Araraquara, porque jogava no copo. 2003, 2004, sei lá, quando era. E eu sempre tratei o Nezinho, muito bem como sempre tratei todo mundo, né? E o Tom Zé me falava sempre do Nezinho. E no coque, e o Neara, o bicho pegando e todo mundo xingando e tudo, o Nezinho passa por mim. Eu tinha só entrevistado ele duas vezes. Ele falou, espera aí que eu tenho um negócio para você. E me trouxe a camisa do coque. Foi um negócio muito carinhoso comigo. E, para mim, foi um símbolo do respeito e da admiração que eu tinha pelo basquete dele. E do respeito que ele teve pelo meu trabalho, né? E essa camisa está comigo até hoje. Acho que nem ele tem. Legal. O Lino e Caziveiro estão nos assistindo. O Antônio Santana falou, show, galera, bom ter participado. O Wagner Machado, pouco tempo, vendi uma camisa da Lupo, né? Em Nepal, feita pela Olímpicos. Aí o Diego, o Diego Perfect. Eu sempre erro o nome dele, porque ele fica colocando o nome em inglês. Diego Perfect. Boa noite, senhores. O programa mais top para assistir é esse, Garmendia. É um jornalista, né, cara? Baita jornalista. Então, Garmendia, cara, foi muito legal falar contigo. Eu acho que o seguinte, se eu pudesse hoje ter feito uma faculdade falando de jornalismo, eu acho que eu não teria competência, porque eu não consigo ter as lembranças que vocês têm. você é um exemplo igual os outros, cara, que lembra certas coisas que me deixaram embasbacado, cara. Eu fiquei, assim, como eu já te disse, de boca aberta ao ver o seu potencial de saber as coisas, de compreender, de lembrar coisas de Araraquara, de saber coisas de Araraquara, que eu te garanto que 90% dos araraquarenses não sabem, sabe? Você lembrar de Geraldo Escalera, lembrar de um monte de coisa aqui e tal. Rapaz, foi um orgulho danado falar com você. Eu já gostava muito, eu já tinha uma empatia pela imagem sua, pela sua voz, por você se colocando dentro da minha casa, como eu já te disse, mas agora eu consegui ficar mais fã de você, você entendeu? Quando o Felipe nos falou que nós vamos falar com o Garmento, eu falei, então, eu vou falar o que é que esse cara? Você está entendendo? Então, a mesma que você falou lá com o... você falou assim, ah, não tem gente que eu achei que não ia ser uma coisa, não ia sair nada, eu também vou confessar, eu falei, não vai sair nada de falar com o Garmento, cara, foi maravilhoso falar contigo, é um orgulho danado saber que eu quebrei a cara, que você é um cara espetacular e você ganhou mais um fã, Pia. Obrigado, obrigado, cara, assim, só tenho que agradecer o carinho de vocês, na pessoa de vocês dois, lembrar o tanto de gente que eu admiro e que eu tenho gratidão na cidade de Araraquara. Faltou falar de um outro cara, que Araraquara precisa reconhecer, mas ele, Mauro Pastor, para quem não sabe, no estádio do meu time, no Beira Rio, tem foto do Mauro Pastor com quatro metros de altura. Quando eu falo em Porto Alegre que eu conheço o Mauro Pastor, não pode dizer que eu sou amigo dele, que não tenho essa honra, mas entrevistei ele algumas vezes, tenho uma convivência de muita admiração, de fã mesmo com o Mauro, Araraquara precisa reconhecer mais esse gigante do futebol brasileiro que é o Mauro Pastor. Não só Araraquara, não só Araraquara, o toque de bola queres, através do senhor Felipe, cara, novo, aí, também tem que lembrar do senhor Mauro Pastor, está vendo? Vamos falar com ele. Eu vou lembrar, eu vou lembrar para vocês, última resenha do Mauro Pastor, em 2006, o Inter ia fazer a final do Mundial? Não, foi aquela do Santos, quanto que o Santos fez a final com o Barcelona? 2011, foi isso? Do Mundial? 2000, bom, eu sei que nós fomos no 22 de agosto, o Mauro Pastor dava aula lá, na escolinha, e a molecadinha, nem sabendo quem que é aquele cara ali, e a pergunta para a molecadinha, para a gurizadinha, só, olha, você conhece alguém que já jogou contra o Barcelona? Ah, eu não conheço, você conhece alguém que jogou contra o Barcelona? Enfim, a gente pegava e apresentava ele, o Mauro não jogou uma, o Mauro jogou duas vezes contra o Barcelona e venceu as duas, o Mauro estava no Internacional, campeão do torneio Rangamper, em 1982, na estreia do Maradona, na final, o Internacional enfrentou o Barcelona, o Mauro Pastor era titular daquele time, foi campeão, é o único time não, clube não europeu a vencer o Rangamper, e o Mauro Pastor era titular, outro gigante do futebol brasileiro, mas eu falo para o Araraquara reconhecer que, graças a Deus, em Porto Alegre, o pessoal tem muito carinho, o torcedor colorado tem uma gratidão, uma admiração com o Mauro Pastor, que é muito grande, para lembrar de outro grande personagem de Araraquara, para externar o carinho que eu tenho para essa cidade, que eu tenho pela ferroviária, pelo basquete, se eu tenho um pouquinho de história no esporte, meus amigos, Araraquara tem um papel fundamental na minha vida, eu tenho uma gratidão muito grande, toda vez que eu passo por Araraquara, eu agradeço, sempre que eu posso, eu estou aí, mas de agradecer o tanto que Araraquara fez por mim na minha trajetória. Ah, legal. Só para dar uma finalizada num papo, aí é o seguinte, eu vou lembrar, eu estou organizando, já faz tempo que eu estava falando, e agora eu vou materializar isso, só para ter uma questão de informação, eu vou pleitear perante a Câmara Municipal aqui, através de uma vereadora aqui, a Fabi Virgílio, a mudança do nome do estádio da ferroviária de Ademar de Barros, que na minha opinião foi um governador que não teve nada em relação a Araraquara, não sei se ele deu um terreiro que não era tido, né, e do gigantão também, do Castelo Branco, que uns não sabem se é o presidente Castelo Branco ou se era um parente de um antigo prefeito, mudar o estádio, o nome do estádio, para Basani, Oliveira Basani Filho, e o gigantão para Rosa Branca. Tive a grata satisfação de conviver com essas dois gigantes do esporte brasileiro, dá para fazer outro programa para lembrar a satisfação que eu tive de conviver com esses dois gigantes do esporte brasileiro, Rosa Branca e Oliveira Basani. Oliveira Basani, o filho de Mirassol mais Araraquarense que eu conheci. Isso, então, quando eu fizer a assinatura eletrônica, eu vou mandar para você e para você assinar também. Com satisfação, com satisfação. Beleza. Bom, Carmen, e fica o convite, você falou de fazer outros bate-papos, fica o convite aí para quando você vier para Araraquarense a gente faz um bate-papo ao vivo aqui no nosso estúdio e você, como um bom gaúcho, deve gostar daquele churrasquinho, né? A gente tem a Boi Bravo, que é um dos patrocinadores do nosso podcast. A gente faz um bate-papo ao vivo já e já assa uma carninha para fazer aquela resenha completa. Perfeito, então, perfeito. Só vocês marcarem que eu vou estar aí. Cara, quero agradecer muito mesmo. É isso, Deus abençoe vocês, Deus continue iluminando o trabalho de vocês, de permitir que a gente possa contar um pouco de história e que Deus permita que a gente possa estar outras vezes juntos para falar do esporte da nossa região e da nossa querida Aracuara. Obrigado pela honra de terem me deixado participar com vocês. Obrigado, Garmenda. 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 Garmenda.